Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais As vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Chamar Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Eu já fiquei tão mal Sozinho 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 Eu já tentei Eu já tentei Eu quis Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus É cedo ou tarde demais A CIDADE NO BRASIL